O que você quer? O que você sabe? Não é fácil pra mim Meu fogo também me arde Às vezes Me vejo tão triste Onde você vai? Não é tão simples assim Porque às vezes Meu coração Não responde Só se esconde e dói Canta pra mim isso Amor, não vai ir Espera adorrecer Amor, não vai ir Espera adorrecer Não vai ir Não vai ir Não vai ir É como você pode Viver em mim Por favor, me diga agora O ouro será Que você nem quer perceber Talvez você Cê tá feliz Sem saber Por favor, me diga O que eu espero acontecer A noite é linda Me espera conhecer A noite é linda Me espera conhecer Não vai ir A noite é linda A noite é linda A noite é linda A noite é linda Amor...